Sempre o movimento sindical tem que ter uma perspectiva de unidade, sempre. Porque nós, trabalhadores, nós temos que estar unidos para enfrentar quem do outro lado não quer garantir o nosso direito, não quer garantir o nosso salário, não quer garantir o nosso emprego. Nós sempre temos que mostrar a contradição entre capital e trabalho. E os 100 anos que o sindicato hoje completa, nesse período de 100 anos de vida que o sindicato tem, muitos diretores passaram pelo sindicato. Muitos presidentes passaram pelo sindicato. Muitos presidentes ainda vão continuar passando pelo sindicato nos próximos 100, 200 anos. O movimento sindical vai permanecer sempre. Então, o que é importante? É sempre ter unidade da classe trabalhadora, é sempre ser um sindicato democrático, é sempre ter um sindicato que não deixe de fazer a sua luta por emprego, condições de trabalho e por salário, mas que consiga entender a realidade que o país vive. Nós já tivemos períodos onde não teve direitos porque tinha uma intervenção militar. Nós já tivemos período que não tinha direito porque quem estava no governo estimulava a questão do desemprego. Então, em vez de você brigar por manter e ampliar o seu direito, você brigava para tentar segurar um pouco daquilo que você conquistou. Então, as relações públicas pela presidência do Brasil, pelo governo do Estado, pela prefeitura, interferem no dia a dia do trabalhador. Então, nós temos que sempre continuar defendendo o trabalhador, mas também nós não podemos nos furtar a fazer o debate também das políticas públicas a partir dos espaços legislativos ou dos espaços executivos. Nós temos a oportunidade, a partir do voto, de fazer a transformação. E, para mim, o sindicato nunca vai deixar de existir. Nós passamos, o sindicato permanece. Então, para quem vem para os próximos 100 anos, espero que sempre tenha essa mesma dedicação, esse mesmo empenho, esse mesmo trabalho que todas as diretores que já passaram por esse sindicato têm. E eu falo, não é porque você chegou a ser presidente que as pessoas que foram diretores, seja de base ou seja da executiva, ou mesmo funcionários que passaram pelo sindicato, não têm o mesmo valor, porque o valor é um valor coletivo, não é um valor individual. Então, para os próximos que vêm, para os que estão, muita luta, muita organização, muita determinação, e saber quem é o foco. O foco é sempre a luta do capital e trabalho. E quem puder ter de criatividade para melhorar a vida da trabalhadora, nós vamos ter que fazer.